Música Quarto concurso nacional de qualidade de cacau especial do Brasil Seleciona as melhores amêndoas produzidas no país E visa fortalecer a cacauicultura brasileira Valorizando e reconhecendo produtores que fazem um trabalho diferenciado Bem como incentivar a sustentabilidade em todo o processo produtivo Na sua quarta edição, tivemos 90 amostras Inscritas nas categorias Mistura, Blend e Varietal Música Bom, esse evento é a quarta rodada, né? Quarto ano que a gente tem consecutivo esse evento de melhor amêndo do Brasil E é a primeira vez que ele acontece no Pará Ele é muito importante Hoje são 20 finalistas que estão concorrendo a primeiro, segundo e terceiro lugar E desses 20, 11 são do Pará Então, a importância desse evento aqui para o nosso estado é tamanha Você viu que chegou agora Muitos produtores vão chegar mais ainda Porque esse evento é feito para eles E a gente, assim, fica muito contente de recebê-los aqui Porque o Pará, como o maior produtor de cacau do Brasil Não poderia deixar de também fazer um evento dessa natureza Então, assim, igual a todos os envolvidos na cadeia produtiva Estão hoje aqui representados no nosso evento Então, SIC e Governo do Pará, SEDAP Estamos promovendo esse evento hoje aqui para os produtores e os nossos convidados Importância fundamental no processo de desenvolvimento da cadeia Trazer, agregar valor ao nosso produto Faz parte desse processo de avaliação Então, trazer a Associação Nacional Para fazer o trabalho de qualificação no estado do Pará Permite dizer ao Brasil Que nós temos o estado brasileiro Tem produto de qualidade E tem produto amazônida também Então, aqui nós estamos com representação De quatro estados brasileiros Produtores de cacau aqui Nessa disputa, nessa final E eu tenho certeza que aqui já estão todos São todos vencedores O estado do Pará ganha Ganham todos Ganham as grandes marcas que estão aqui E que avaliam o cacau Produzido, as amêndoas Então, assim, é um momento de confraternização Mas, principalmente, de apresentação De cacau de qualidade De uma produtividade ímpar do estado do Pará Com os nossos irmãos de outros estados O que a gente espera, realmente É conseguir melhorar cada vez mais A qualidade Ampliar a quantidade de cacau Que possa ser considerado fino de aroma E conseguir que os produtores tenham, obviamente A remuneração adequada Pelo excelente trabalho que estão fazendo E a gente se orgulha de estar aqui hoje Certo? Então, gostaria, nesse sentido De cumprimentar as autoridades Que possibilitaram a execução desse evento aqui Gostaria de cumprimentar os nossos parceiros Da indústria Do terceiro setor Do governo E cumprimentar, acima de tudo Os produtores que estão aqui E sem vocês Esse evento E nem na nossa indústria E nem nas nossas marcas existiriam Então, meu sincero agradecimento a vocês E com o passado que eu tenho em outras cadeias Eu uso falar que O cacau está caminhando para a Cepop Ele está numa jornada Acelerada De melhoria Principalmente Das condições Que o produtor encontra Para fazer o seu trabalho no campo E participando E incentivando Que tenhamos tecnologia E mecanização para o cacau Além de uma honra Uma grande alegria Estamos aqui realmente Vendo o fluir Dessa atividade Tão interessante E importante Que é a cacau e cultura E também Principalmente Parabenizar Ao SIC Na pessoa do Cristiano E sua equipe Pela realização Heroica Dessa atividade E desse evento Que vem se consolidando Cada vez melhor E maior E a gente sempre Ela distante Das grandes empresas E agora a gente vê Todas as grandes empresas Cada vez mais próximas E culminando Num evento Como esse Para premiar Todos os produtores Parabenizo Todos os finalistas Que estão O Brasil tem Muito potencial Tem um mercado Gigantesco Para ser trabalhado Tem muito Para a gente Mostrar para o mundo A gente tem Tudo do cacau De especial Aqui Eu sempre brinco Que eu sou O meio da cadeia Então de um lado Eu tenho os produtores Do outro lado Eu tenho a indústria Chocolateira E a gente fica aqui No meio dos dois Mas é muito bom Poder participar Dessa cadeia A gente tem Feito Transformações Muito interessantes A partir do momento Que a gente passou A dialogar O produtor brasileiro Ainda tem muito espaço Para produzir Ainda tem muito espaço Para crescer E que essa Amêndoa Vai continuar Dentro do Brasil E eu espero Que mais e mais vezes A gente participe Desses concursos Para nós É um motivo De grande satisfação Quero parabenizar A todos os produtores Que se inscreveram Que se engajaram No concurso E em especial A todos os finalistas Desejando que hoje Seja uma noite De festa De celebração E que possamos Aí Comemorar Juntos Este momento Que é um momento Muito especial Vou nos últimos três meses A terceira vez Que eu venho aqui Para o Pará Aos 17 anos Eu comecei A Cacau Show E por isso Que eu tenho Tanto orgulho Tanto prazer De estar perto De vocês Pequenos produtores Não é? Famílias produtoras Eu diria Com o sabor Do jasmin E mel de cacau Que eu me senti Sentado Debaixo De pé do cacau E eu de verdade Vim aqui De São Paulo Até aqui Para provar De novo Este chocolate Então mais uma vez Parabéns A cada um De vocês Cacau E cultores Parabéns a todos E estou ali Torcendo Para o chocolate De jasmin E mel Seu grande campeão Da noite Muito obrigado Zé Muito obrigado A todos Meu coração Está assim Acelerado Porque realmente Foi um trabalho Muito complexo Uma safra Muito boa Todos os nossos 28 jurados Elogiaram muito O nível Do concurso Esse ano Obrigada Por acreditar Na gente Por confiar Em nós Né Neide A gente está Muito feliz Porque vocês Estão felizes Mas a gente também Porque é um ano De muito trabalho Está todo mundo Aqui Mostra a força A união A coletividade Da nossa cadeia Muito obrigado Mais uma vez O concurso nacional No Pará Está tendo um impacto Muito positivo Para a cadeia Do cacau nacional Nós tivemos aqui 11 amostras Finalistas De paraense E 7 amostras Da Bahia Uma do Pará E uma de Rondônia Um de Espírito Santo E uma de Rondônia E tivemos a grata surpresa De termos aí Um rondonense Levando o primeiro lugar Na categoria Varetal E o Pará Como sempre Dominando aí A categoria De mistura De mistura de clones A gente enxerga No concurso Um grande divisor De águas Para a cacau E cultura brasileira É uma forma De reconhecer O trabalho De quem faz Qualidade Mas também De trabalhar A reputação Do cacau nacional E falar um pouco Do cacau brasileiro Para o mundo inteiro Olha só Alegria Aparecida Parabéns campeão É 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 Legenda por Sônia Ruberti